Olá amigos, aqui é Niu e hoje eu vou fazer um tutorial de como aproveitar todas as partes da banana. Ainda mais quando a gente gasta mais para comprar orgânicos, não se pode desperdiçar nada. E a casca da banana é importante também aproveitar, porque ela é rica em três nutrientes que são fundamentais para melhorar o sono. Potássio, magnésio e triptofeno. Vamos começar separando as bananas e tirando esses papéis com cola e vamos separar uma a uma para poder a gente lavar com água e sabão e não contaminar a parte de dentro. Eu aqui lavo as minhas bananas com água quente e com bucha e sabão de lavar prato. Primeiro esfregue bem, tire bem toda a camada, todo o resíduo, toda a sujeira, toda a cera que possa estar na banana e esfregue bem e se possível enxague com água quente. Agora com as bananas bem limpas, vamos cortar as pontas. e vou cortar as pontas. Depois de descascadas as bananas, vamos agora cortar as cascas bem miudinho. Então, com as minhas cascas, eu resolvi fazer duas conservas salgadas para poder utilizar essas cascas em saladas ou como condimentos para pratos. Então, na verdade, você pode fazer três tipos de conservas. Aqui no vídeo, eu estou reaproveitando um líquido de picles e também vinagre de maçã. Mas também você pode fazer a sua conserva, além dessas duas ideias, também você pode fazer com molho de soja. É só colocar a banana, a casca da banana, num vidro e cobrir com algum desses líquidos que eu citei. Aqui, como eu falei no vídeo, um deles eu vou fazer uma conserva na casca da banana, no vinagre de maçã. E aqui nesse outro, nessa outra conserva, eu vou reaproveitar um líquido de um picles que eu tenho aqui, um picles de pepino, que eu vou aproveitar e vou cobrir as minhas cascas com esse líquido. Aqui, eu já tinha colocado um pouco do líquido, mas a câmera não estava filmando. Eu esqueci de colocar para gravar, mas esse líquido que está aqui nesse vidro é o líquido do pepino, do picles de pepino. Eu só estou acrescentando mais aqui para mostrar para vocês. Então, aqui estão as minhas duas conservas, uma com o líquido de picles, a outra com vinagre de maçã. Uma outra possibilidade é fazer a mesma coisa e colocar molho de soja, shoyu, para fazer uma conserva salgada. Guarde essas conservas na geladeira e use para acrescentar as saladas e usar como condimento nos seus pratos. Agora, para conservar as bananas, vamos cortar em rodelas e aqui eu vou mostrar para você duas opções para conservar a banana por mais tempo na geladeira. Uma das opções é colocar as bananas com o fermento natural, que é, se você ainda não conhece o que é fermentação natural, dê uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou colocar no link. Mas, basicamente, é uma mistura de água e farinha. No meu caso, eu coloquei farinha, nesse caso aqui é farinha de trigo integral com água e fermentado. Essa mistura é fermentada. Essa fermentação faz com que essa massa atue mais ou menos como iogurte. Ela vai ficando meio azeda e esse ácido que é gerado na massa da fermentação natural serve para conservar a banana. Então, eu estou usando, uma das opções é usar fermento de fermentação natural, seja da farinha que você tiver. E utilizar esse fermento para poder conservar as bananas. E aí, eu uso essa mistura para fazer panquecas americanas, que eu vou mostrar no final, uma receita dessas panquecas. Mas, assim, para conservar os pedaços da banana, você vai alternando camadas. Primeiro, a massa, depois uma camada de banana, depois uma camada de massa, depois uma camada de banana, até cobrir tudo com a massa. O importante aqui é fazer o possível para não deixar a banana em contato com o ar. Para que o ácido da massa esteja cobrindo a banana por completo. Se você estiver gostando da receita, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Para que junto nós possamos divulgar essas receitas. Que são práticas, fáceis, super nutritivas. E desde já eu te agradeço. Então, depois de cobrir as bananas com a massa, tomando cuidado de compactar bem, para que não fique nenhuma banana exposta ao ar. Vamos cobrir e conserve na geladeira. Aqui eu fiz panquecas americanas durante a semana de manhã com essa mistura. Outra opção, se você não tiver fermento natural, é utilizar iogurte natural ou iogurte comprado no supermercado. Ou se você tiver kefir em casa, você pode utilizar o kefir ou iogurte para conservar também as suas bananas. Da mesma forma, coloque uma camada de iogurte ou kefir, uma camada de banana, depois uma camada de iogurte, uma camada de banana, e depois, no final, o iogurte que cubra todas as bananas, para que as bananas não fiquem em contato com o ar. Pronto, aqui está o nosso resultado final. de como conservar todas as partes da banana. A casca e a banana em si. E aqui vamos conservar na geladeira. E vamos utilizar a massa do fermento natural. Eu vou mostrar a vocês como fazer umas panquecas americanas, que é super simples. A banana com iogurte, você pode tomar, quando você for comer o iogurte com a banana. Já as cascas, você pode colocar em saladas, ou usar como condimento nos seus pratos. Enfim, aqui está uma forma de você aproveitar tudo da banana, sem nenhum desperdício. E utilizando, se você, como eu, tem problema de insônia, comer bananas é muito importante, porque ela tem, como eu falei, os nutrientes fundamentais para ajudar na melhora do sono, que é o potássio, o magnésio e o triptofeno. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa minha dica. Agora, deixa eu mostrar como fazer para fazer as panquecas americanas. Aqui está a minha mistura de fermento natural com bananas, depois de cinco dias. E escurece, essa farinha que eu estou usando, é uma farinha de trigo, de um tipo de trigo, que ela é bem fresca e ela escurece, ela oxida. Mas, por baixo dessa camada, dessa primeira camada de cima, dá para ver que a banana está perfeitamente conservada, perfeitamente fresca e pronta para usar. Se você tiver essa situação também de oxidar a camada de cima, você pode tirar essa camada e jogar fora, ou você pode simplesmente misturar com a massa, que é como eu vou fazer aqui, porque essa parte oxidada não me incomoda. Eu utilizo sem problema nenhum. O mais importante é você prestar atenção no cheiro da massa. Essa massa tem que ter um cheiro agradável, um cheiro de fermento, um cheiro de iogurte, um cheiro meio ácido, mas um cheiro agradável. Não é para ter mau cheiro. Se tiver mau cheiro, é porque não deu certo. E aí, jogue fora. Mas, do jeito que eu estou aqui mostrando, essa mistura é para ter um cheiro ácido agradável. Agora, vamos fazer a panqueca americana. Para fazer a panqueca americana, é muito simples. É só pegar uma xícara daquela mistura de massa com banana, misturar um ovo e colocar, opcional, umas três colheres de algum leite de sua preferência. Aqui, eu estou usando o leite de amêndoas. Mas, você pode... Ou você, depois que eu coloquei... Sim, não pode esquecer de colocar uma pitadinha de sal, que melhora o sabor de qualquer receita doce. Enfim, aqui eu estou colocando duas colheres de leite de amêndoa, opcional. Depois, eu vi que essa mistura ficou um pouco rala. Eu não deveria ter colocado duas colheres. Uma colher ou nenhuma colher estaria o suficiente aqui. Mas, tudo bem. Deu certo no final também. E agora, antes de colocar... Antes de começar a fritar as panquecas, coloque o bicarbonato de sódio ou o fermento de bolo. E é só isso, pessoal. Essa é a receita de panquecas americanas, que se serve no café da manhã aqui nos Estados Unidos. Agora, é super simples. É só fritar numa frigideira ou numa chapa que você tenha. Eu gosto de espalhar o óleo com esse espalhadorzinho aqui para poder utilizar o mínimo de óleo possível. E aqui é super simples. É só derramar e fazer as panquecas aqui de forma livre. Coloque as panquecas. Com a frigideira tem que estar já quente previamente para poder, quando você jogar a massa, a panqueca começar a fritar e a formar as panquecas imediatamente. Aqui, a minha frigideira não estava quente o suficiente. Por isso que as panquecas espalharam mais. Então, quando você for fazer em casa, espere primeiro a panela esquentar para poder colocar a massa e aí as panquecas não vão se espalhar tanto. Mas tudo bem. Essa é uma receita bem fácil, bem tranquila. Você pode cometer vários erros e no final sai tudo bem. Enfim, quando você vê essas bolinhas, essas são as bolinhas do bicarbonato, né? Reagindo com a acidez da massa. E aí vai fazendo a massa ficar aerada. E aí você espera, espera, e quando começar a parte de cima, você começar a ver que está secando as bordas, aí esse é o sinal. Veja aqui nessa imagem. Quando você vê que as bordas estão começando a secar, aí está na hora de virar as panquecas. E aí pronto, agora é só virar. E aí aquela ali ficou muito grande e aí espalhou um pouco. Mas como eu já falei, essa receita é uma receita que é muito tranquila. Você pode cometer erros, que mesmo assim no final dá tudo certo, no final tudo fica bom. Enfim, aqui agora é só esperar. E estão prontas as panquecas. Aqui está, então, uma porção generosa para uma pessoa, para o café da manhã de uma pessoa. Vamos agora fritar o restante da massa. Veja aqui que agora que a panela está mais quente, as panquecas vão fritar mais rápido e não vão se espalhar tanto. Na verdade, elas até se espalharam, porque essa massa ficou com a consistência muito rala. Quando você for fazer em casa, não coloque o leite ou coloque apenas uma colher de leite para a massa ficar um pouco mais grossinha e isso não acontecer. Mas, enfim, mesmo com a massa rala, ficou bom. Então, está tudo tranquilo. Essa é uma receita bem tranquila. É uma coisa que as pessoas fazem aqui sem receita mesmo. vão colocando no olhômetro e na consistência que eles acham que é uma consistência, tipo uma consistência de mingau. A massa tem que estar em uma consistência mais ou menos de um mingau grossinho. Agora aqui é só repetir o processo de virar. Eu estou tentando aqui separar essas duas panquecas que grudaram uma na outra. Mas, enfim, no final dá tudo certo. Então, agora vamos de novo esperar que as bordas das panquecas estejam meio secas para poder, então, virar e fritar do lado, do outro lado. aqui está a outra porção generosa de panquecas e hoje eu vou servir essa panqueca com uma receita aqui que eu tenho de creme de limão. Esse é o creme de limão que eu vou postar a receita, a próxima receita que eu vou postar vai ser esse creme de limão. E esse creme de limão ele é uma uma sobremesa que ele tem um ela tem um gosto parecido com mousse de maracujá. Então, hoje eu vou optar por servir a minha panqueca com esse creme de limão que tem um gosto meio parecido com mousse de maracujá. Essa combinação fica uma delícia e é tão bom quando a gente faz uma receita de café da manhã que tem gosto de sobremesa. É fantástico! Eu amo fazer essas adaptações para que o café da manhã seja nutritivo e delicioso como uma sobremesa. Mas, enfim, vamos deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é servido essas panquecas. Geralmente, as panquecas são empilhadas e se coloca algum tipo de cobertura. Pode ser um xarope de maple, pode ser esse creme de limão como eu estou colocando aqui, pode ser uma mistura de cheesecake, enfim, tem várias opções. No outro dia, eu resolvi fazer uma coisa mais nordestina, servir as panquecas americanas com uma cobertura mais nordestina. Aqui eu fiz as panquecas como eu mostrei da outra vez e aqui eu coloquei por cima banana frita e vou colocar aqui uma calda, a minha calda vai ser melaço. Então, é uma forma de misturar aqui uma fusão das culturas da uma receita tipicamente americana servida com um toque baiano. espero que vocês tenham gostado dessa receita e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!